Música Olá, o Resenha Cultural está no ar. Dessa vez vamos falar sobre o filme Psicose, dirigido pelo famoso cineasta Alfred Hitchcock. Música Estamos todos em abadilhas particulares. O enredo gira em torno da secretária Mary Crane, que após roubar 40 mil dólares, foge e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Lá, ela conhece o Norman Bates, dono do hotel, mas o que parece ser uma simples estadia se torna uma verdadeira noite de terror. O filme fez tanto sucesso que foram feitas várias franquias. A mais famosa é a série de 2013, chamada Bates Motel, que terminou em 24 de abril de 2017, depois de apresentar 50 episódios que agradaram muito os fãs. Música O Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Música Música Música